A seguir no Curva do S, a façanha de um piloto argentino, na Copa do Brasil Veloparque de Arrancadas. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. A corrida de arrancada é um esporte onde equipes e pilotos são constantemente desafiados a quebrar recordes. Muitas vezes, milésimos de segundo fazem a diferença entre o novo e o antigo recordista da categoria. Na primeira etapa da Copa Brasil de Arrancada, tivemos nada menos que cinco recordistas. Vamos conhecer a história do argentino Javier Di Maio. Em uma sensacional arrancada, Javier consegue um tempo bom o suficiente para quebrar o recorde da categoria. Aplaudido pelo público e pelos colegas, Javier parece realizado. De volta aos boxes, Di Maio e a equipe comemoram a nova conquista. Di Maio comenta que a equipe está muito feliz e que se trabalha muito na Argentina para melhorar a cada etapa. Ele destaca o empenho em melhorar a caixa e acredita que foi um recorde merecido. Mas, infelizmente, não é assim que a história de Di Maio termina. Vamos explicar por partes. Primeiro, a categoria. O carro do argentino correu na chamada força livre tração dianteira. A categoria força livre dianteira é uma categoria onde a preparação é livre. Os carros têm alívio de peso, podem usar turbina de qualquer tamanho, cabeçote, óxido nitroso, câmbio, exceto câmbio automático. Enfim, é uma categoria que faz sucesso e é o grande show nas arrancadas, não só aqui do Velopark, mas de todo o Brasil. Mesmo com a liberdade que as equipes têm na preparação do carro, eles ainda devem seguir uma série de limitações impostas pelo regulamento do esporte. Após a quebra do recorde, o carro de Di Maio passou por uma nova vistoria, que detectou irregularidades. Foi verificado o item, é a parte de baixo do carro, onde se apoia a suspensão e o motor do carro. Deveria ser original, completa. A dele estava cortada na parte central. Então, por isso, ele foi desclassificado. Com o carro fora do que é previsto pelo regulamento, Di Maio teve a arrancada que lhe garantiu o recorde anulado. Num dia se perde e no outro se ganha, ou no caso de Di Maio, as duas coisas no mesmo dia. Bom, fica para a próxima competição e, com certeza, o argentino será um dos grandes favoritos ao recorde. Arrancadas foi um apoio FiuTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Na promoção imagem da semana, o vencedor foi Guilherme e Vilela Pedras. Nas próximas semanas, vamos estar presenteando os escolhidos com o anuário comemorativo da Stock Car e com boné e camiseta do piloto João Almeto, do número 96 da Pickup Racing. O Guilherme nos mandou essas belas fotos do Inverdale Dragstrip, onde toda quinta-feira à tarde tem arrancadas. Valeu, Guilherme! Não deixe de mandar a sua foto ou vídeo para a promoção imagem da semana. Basta enviar para curva.do.s.arroba.sbcglobal.net. Mas, muito importante, tem que ser uma imagem original, uma foto ou vídeo tirado por você, um amante do automobilismo. Logo após o intervalo, voltamos com o Correio da Semana. Correio da Semana.